Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia-a-dia! Finalizamos aqui um amaciante para roupa. Nós fizemos 30 litros, mas eu separei aqui 10 litros, só para eu poder dar umas dicas muito importantes para você, tá bom? Esse amaciante foi feito aqui com a nossa base, base pastosa para amaciante, está aqui 1 kg da nossa base. Nós usamos dessa nossa base para fazer esse nosso amaciante, que ficou excelente, viu? Excelente! Olha a consistência desse nosso amaciante, olha a consistência dele. Esse aqui ele fazendo 30 litros, ele fica bem consistente desse jeito. Tem o pessoal aí que faz até 35 litros, com essa mesma formulação da nossa base. Mas eu acho que ele fica bom mesmo assim, com 30 litros, olha como ele ficou, bem consistente. Você pode fazer ele assim, o rosinha, você pode fazer ele também, o azul, isso aí é o... a única diferença é o corante, né? O pessoal pergunta, ah, como que tem conservante na base? Eu preciso colocar conservante também no amaciante? Precisa! Precisa colocar conservante no amaciante. Aquele conservante que a gente coloca na base, ele é só para a base, tá? Quando você faz aqui, aí você precisa colocar um conservante, ok? Para poder, se for, ficar guardado até dois anos. Se você for usar até seis meses, aí você não precisa colocar conservante não, tá? Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão, se inscreve agora! É um vídeo todo dia do segmento Saboaria Artesanal, Formulação Cosmética, Saneante e Dome Sanitário. Acabou de se inscrever, vai aparecer um sininho. Você clica no sininho, para você se avisar toda vez que está chegando um vídeo novo aí no nosso canal, tá certo? Aqui embaixo, primeiro link, eu vou deixar aqui embaixo, o link da nossa página de venda, do nosso curso completo. Onde todo produto que você vai aprender, são mais de cem produtos. Todo produto que você vai aprender é desde a base. Por exemplo, amaciante é desde a base. Sabonete líquido é desde a base. Perfume é desde a base. Detergente para lavar louça é desde a base, tá? Vou deixar aqui embaixo, primeiro link. O nosso curso está com a promoção especial de início de ano, com 30% de desconto. Sabe até que dia que vai? Até o dia 28 agora de fevereiro. Aí acaba a promoção, tá? Até o dia 28 de fevereiro que vai essa nossa promoção. Então vai aqui embaixo no link. Você pode comprar e dividir até 12 vezes no cartão. É um pequeno investimento, você vai adquirir um grande conhecimento. Tem vários alunos aí, várias pessoas empreendendo através desse segmento, criando aí o seu negócio próprio, tá? Então vai aqui embaixo, é o primeiro link. Aproveita, essa é a grande promoção. É um pequeno investimento para um grande conhecimento. Se eu dar uma dica para você aqui, eu deixei para envasar um amaciante aqui. Então eu vou dar uma dica para você aqui sobre envasar esse amaciante, tá? Vou envasar aqui um de 2 litros, certo? Envasar aqui um de 2 litros. Por isso que eu deixei aqui esses 10 litros separados, que eu vou envasar aqui 2 litros. Para poder trazer essa explicação para você aqui, tá? Sobre envasar. Vou mostrar para você aqui qual que é o frasco mais adequado, O vasilhão mais adequado para você poder estar envasando o seu amaciante. Para não ter nenhum probleminha com o seu amaciante, certo? Vou mostrar para você aqui agora. Compartilha este vídeo para que possa alcançar mais pessoas, tá? Deixa aí o seu joinha. Não vai embora sem deixar o seu joinha, não. Isso é muito importante para a casa do sabão, tá certo? Deixa aí o seu joinha para nós. O pessoal está procurando se essa nossa base já está disponível para venda no site. Não, não está disponível para venda no site. Por quê? Nós suspendemos o nosso site para venda por um período, porque o nosso envio estava atrasando muito. Devido à pandemia, devido à greve dos correios, aí estava atrasando muito os nossos envios, tá? Estava atrasando muito. Então, nós suspendemos um período. Vamos retornar agora no final, no final do mês de março. Vamos retornar com o nosso site, com várias novidades, várias matérias-primas. Aqui está envasado. Este aqui é o branco leitoso. Quando você for comprar o vasilhame seu, é o branco leitoso, tá? Ou o azul, aquele azul escuro, que você vai estar colocando o amaciante, tá? Isso aí ajuda a conservar mais o seu produto. Aqui, eu acabei de envasar. O que eu vou fazer? Colocar aqui o nosso selinho, certo? Ó, acabei de envasar. Coloca aqui o nosso selinho. Ó, pode ser colocado aqui, pode ser colocado na frente. Selinho simples, tá? Feito, impressora comum mesmo, esse selinho. Aqui está falando, ó, o amaciante. Para roupas, contém dois litros. Modo de usar. E a gente manda também o modo de usar. O modo de usar. De 5 a 10 quilos de roupas, 50 ml. O que é 50 ml? É duas tampinhas dessas, ó. Essa tampinha aqui, ela é 25 ml do amaciante, tá? Então, duas tampinhas dessas dá 50 ml, certo? Vamos fazer o teste aqui, vamos conferir. Vamos tirar aqui na prova real. Vamos ver aqui, ó. Ó, vou despejar aqui na tampinha. Ó, uma tampinha, certo? Uma tampinha. Vamos despejar aqui no copinho, que tem as medidas de ml, certo? Então, de 5, de 5 quilos até 10 quilos de roupa, 50 ml desse amaciante é o suficiente, porque ele é bem concentrado, tá? Ó, a concentração dele. Ele é bem concentrado. Então, se você colocar mais, vai estar jogando o produto fora. Aí, ó. 50 ml, tá certo? Ó, 50 ml. Então, é duas tampinhas dessa, é duas tampinhas dessa, é 50 ml. É o suficiente para uma máquina de 5 a 10 quilos de roupa. Ah, a minha máquina tem 11 quilos, 12 quilos de roupa. Aí, você vai colocar duas tampinhas e meia, né? Duas tampinhas e meia do amaciante. Vai ficar aí uma lavagem muito excelente, muito boa, de muita qualidade. Então, tá aqui nosso amaciante envasado, tá? O sabão líquido, o pessoal procurou, se... Ah, e o sabão líquido, quanto que eu coloco na máquina? O amaciante é isso. É de 10, de 5 a 10 quilos, 50 ml. Ou seja, duas tampinhas dessa, de amaciante. É o suficiente, não joga produto fora, tá? Aqui embaixo, eu vou deixar o vídeo explicando na prática, na máquina de lavar lá. Outra coisa, se você for... Ó, o sabão líquido, o pessoal procura o sabão líquido, quanto que eu coloco? O sabão líquido é 10 ml para cada 1 quilo de roupa, certo? 10 ml para cada 1 quilo de roupa. Então, se é 5 quilos de roupa, você vai usar 50 ml do sabão líquido. Nunca colocar direto na roupa, colocar no reservatório ali, que tem na máquina, certo? Se você vai usar, por exemplo, 10 quilos de roupa, então é 100 ml do sabão líquido, tá? É 100 ml do sabão líquido. Deixa eu mostrar para você que essa nossa base, que nós terminamos, que não... Essa aqui, a gente não empacotamos ela ainda. Olha como que ela fica, ó. Aqui tem 1 quilo dela, que não está empacotada ainda. Olha a consistência dessa nossa base, ó. Olha a consistência dela, ó. Deixa eu pegar na colher aqui para você ver. Quando que é que ela fica assim? É depois que ela esfria, né? Tem que manter sempre tampada, tá? Para ela não amarelar. Mantê-la sempre tampada, sempre embaladinha para ela não amarelar. Essa é a nossa base do amaciante. Ah, tem essa base do amaciante no curso? Tem no curso, tá? Tem alguns alunos perguntando, tá no curso essa base do amaciante? Tá, tá no curso. Tá na página 5 do módulo 3, tá bom? Só você ir passando a setinha para frente, para frente, para frente. Quando chegar no módulo 3, está na página 5 do módulo 3. Está essa base do amaciante. E embaixo na página, junto com a receita escrita, embaixo dos vídeo-aula, onde tem a receita escrita, né? Que é a posteira digital. Tem também ali o contato dos fornecedores da matéria-prima principal, certo? Da base do amaciante. Tá? Tá certo, então? Tá aí a nossa dica sobre embalar o amaciante. Precisa ser em uma garrafa escura, azul escura ou esse branco leitoso, tá? Esse branco leitoso para poder estar embalando o amaciante. É bom você fazer isso. A água sanitária. É bom também ser em uma garrafa verde ou azul escura ou assim leitosa. O cloro também é importante ser armazenado desta forma, tá? Para que possa ter produto de qualidade e uma durabilidade maior. Então não perca essa oportunidade. Vai aqui embaixo. Tem uns links importantes para você estar acessando. Inclusive depoimentos de aluno. Você vai estar acessando aí o nosso link da nossa página de venda. E está adquirindo um conhecimento gigante desse segmento que é gigante de oportunidade. e começando esse ano 2021, empreendendo, criando aí o seu negócio próprio. Com um pequeno investimento, um grande conhecimento. Fique com Deus e até o próximo vídeo.